Olá, amigos do canal Vista Pátria, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ivan Sartori, que também é pré-candidato a deputado federal, claro que por São Paulo. Doutor, muito obrigada pela honra de nos conceder a entrevista. Eu agradeço muito, viu, Camila, cumprimentar você por esse seu canal, por esse seu recado que você dá, pessoa corajosa, firme. E eu que agradeço muito, cumprimentando também a equipe e todos os nossos web-espectadores. Doutor Sartori, o Congresso, nessa semana que passou agora, aprovou a PEC da bondade ou a PEC dos benefícios. Como o senhor vê essa PEC e quais serão os benefícios para o povo no total? Estão falando também que ela fura o teto de gastos. Isso é verdade? Olha, essa PEC, efetivamente, ela beneficia cerca de 68 milhões de pessoas. E ela leva, efetivamente, a população mais carente, um socorro, vamos dizer assim, diante dessa economia que nós estamos enfrentando aí no país, resultante do resultado do Fique em Casa. Aqueles artistas hipócritas, o Fique em Casa, governador Dória e outros tantos prefeitos que desrespeitaram, inclusive, as garantias individuais, graças a uma decisão do Supremo que tirou as rédeas dessa pandemia do governo federal. Ficou aí cada um por si e Deus para todos, o Deus por todos, cada um ficou por si mesmo. E nós não tínhamos aí nenhuma normatização uniforme para o país. E com essa economia, evidentemente, o povo sofrido o resultado dessa política do Fique em Casa ficou realmente desprovido do mínimo necessário para a sobrevivência digna. Então, lógico que o presidente tinha que realmente se empenhar na aprovação dessa PEC. E como é uma PEC, como é uma emenda à Constituição, não há que falar em desrespeito ao teto, porque nós temos aí uma emenda à Constituição. Nós temos a própria Constituição, que é emendada. Então, não se pode falar em furar teto ou desrespeitar a legislação, porque a PEC, sendo parte da Constituição, integrando-se à Constituição, ela tem esse mesmo nível, quase esse mesmo nível. Não chega a ter um nível de Constituição, mas tem quase o mesmo nível, mas está acima da lei ordinária, está acima de outros diplomas legais. Então, essa história de furar teto, isso não existe. Doutor, nós também estamos vivenciando, assistindo a censura crescente imposta pelo Supremo Tribunal Federal e, ao que parece, eles não pretendem parar. Tanto que o Alexandre de Moraes mandou tirar do ar as redes sociais do capitão Augusto, se não me engano o nome dele, mandou tirar o Instagram, ele é deputado estadual. Existe alguma solução para isso? Olha, nós temos aí os três poderes, harmônicos e independentes. E o que a gente está vendo é que existe aí um protagonismo judicial. O judiciário realmente está fazendo muito, às vezes, dos outros poderes, determinando a instalação do CPI, invadindo determinadas competências do Supremo. E agora nós temos esses inquéritos das milícias digitais e das fake news sem que haja uma definição de quem realmente está sendo investigado, o que realmente seriam essas condutas que não estão tipificadas em lei. É um inquérito que avança, inclusive, confundindo-se a vítima com o julgador, com o acusador, o investigador. Então, isso tudo é uma novidade que, para mim, não esperava haver aí até o alto dos meus 65 anos e 38 anos de magistratura. Eu fico realmente bastante consternado com isso. E o Congresso seria a instituição que poderia, teria poderes e tem poderes para restabelecer esse equilíbrio. Só que, ou por meio de decreto legislativo, ou por meio dos processos que estão correndo ali lá sobre impeachment, a respeito dos impeachments, ou então tomar uma medida para realmente convocar quem entenda, quem o Congresso entenda, que não está respeitando os princípios democráticos e a Constituição. Mas o Congresso está falhando, o Congresso é omisso, o Congresso é omisso, na medida em que mesmo um deputado que, lógico, ele exacerbou na linguagem, ninguém concorda com a forma com que ele se manifestou, mas ele não estaria sujeito a qualquer prisão, não se trata de crime inafiançável, ele tem a imunidade parlamentar, pode-se manifestar palavras e quaisquer pensamentos de forma sem amarras, de forma ampla, e mesmo assim criaram aí um crime inafiançável que não estaria alcançado, não estaria abarcado pela imunidade parlamentar. É certo que a gente sabe que o Supremo tem decidido que a imunidade parlamentar tem que se referir ao mandato. Se as ofensas forem lançadas fora do mandato, aí já é uma situação que pode haver até uma penalização, mas nunca uma penalização dessa. Seria aí, primeiro, a quebra do decoro, a comissão de ética poderia ser acionada para a cassação do mandato e também os processos indenizatórios, crimes contra a honra, mas não uma prisão, uma condenação de tal envergadura. Mais de oito anos, nove anos quase. Então, parece que foi isso a pena. Então, isso realmente não estaria mesmo dentro da Constituição, nos termos da Constituição. E a própria graça concedida, o nome de indulto na Constituição, que está lá no artigo 84. E é prerrogativa, é um ato de supremacia do presidente, que não tem, inclusive, que dar satisfação do porquê ele está concedendo essa graça. Isso já foi fixado até pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando se manifestou sobre o indulto concedido pelo, então, presidente Temer. Agora, a solução, então, já que o Congresso não toma providência, seria o artigo 142 da Constituição, que reza que as Forças Armadas, elas podem garantir a lei, elas devem garantir a lei, a ordem, estabelecer, sei lá, pelo equilíbrio dos poderes. O problema é que esse artigo não implica invasão de um poder no outro, não implica fechamento de poder, não implica em AI-5, não implica qualquer consequência ditatorial. É simplesmente a norma que está lá na Constituição, ou as Forças Armadas são acionadas, e elas, efetivamente, intervêm para fazer cessar esse desequilíbrio e essa invasão de um poder no outro. Agora, precisaria haver uma regulamentação, talvez, uma comissão que seria formada às prestes, com a urgência necessária pelas próprias Forças Armadas, com pessoas da sociedade, inclusive, mas uma comissão séria e restrita que poderia estabelecer o regramento, até com parlamentares, poderia estabelecer o regramento dessa ação, dessa ação das Forças Armadas, que deve ter força, evidentemente, cogente. Eu acho que é a única solução, mas existe aí uma divergência muito grande. Há quem diga que o 142 não está escrito na Constituição, que ele não existe, que não é isso, mas está lá, claro, está escrito, está bem escrito, a gente está secundado por muitos juristas, inclusive o nosso querido professor Ives Gandra, estamos sempre em contato, mas está lá escrito, eu acho que seria uma solução, o poder, só que o poder, se tratando do executivo, o poder coacto, o coagido, o coacto, e o coator, o poder judiciário, aí o presidente representaria e aí ele não seria, ele é chefe, ele é comandante e chefe das Forças Armadas, mas aí, como representante, como poder coacto, ele não estaria na chefia das Forças Armadas, e reclamaria a providência efetiva para que se fizesse cessar essas intervenções aí no poder executivo, no poder legislativo. Doutor, eu vou pegar um gancho no que o senhor falou, Alexandre de Moraes é só uma pergunta, não mais me prender, por favor. Por que que falar de um artigo 142 na internet é considerado ataques a instituições e a ordem democrática de direito se ele existe no Código, na Constituição Federal? Pois é, hoje nós estamos vivendo realmente uma ditadura do judiciário, né, nós estamos com uma garantia suspensa pelo próprio judiciário, que é a garantia de livremente poder se manifestar. a gente tem aí no artigo 5º, inciso 4º e inciso 9º, a gente tem a garantia de livremente se manifestar sem nenhuma massa, sem qualquer amarra, inclusive com o banimento completo da censura, ali nos termos do artigo 220, né. Então, a gente pode se manifestar sobre o que quiser, sobre o 142, se quiser falar sobre o E5, se quiser falar sobre... O que quiser se manifestar pode, né, é um direito dos cidadãos consagrado na Constituição, esses direitos e garantias individuais são tão importantes que eles não podem ser modificados por PEC, né. Eles são pétreos e isso está no artigo 60. Então, são garantias que não podem ser arranhadas dessa forma. Se quiser falar sobre o UNAF, se quiser falar sobre a questão da... Qualquer assunto que deva ser falado de um lado ou de outro, eu acho que não pode haver impedimento. O que não é possível é você se estruturar, e a pessoa se estruturar para fazer, para depor contra as instituições, contra o Estado Democrático. Agora, você expressar seu entendimento, sua opinião, isso é livre no país, isso não pode ser coibido, inclusive essa lei, nós temos aí esse projeto de lei que trata das fake news, isso aí tem que ser completamente banido lá do Congresso, porque isso vai dar em sejo, realmente, a censura, e a Constituição não permite a censura. Então, de modo que a gente fica aqui muito preocupado com toda essa situação e as urnas, a gente vê, nossa, tem aí, eu sempre menciono que tem vídeos aí correndo pela internet, WhatsApp, etc, mostrando um veículo de 96 e um veículo de hoje, mostrando um automóvel de 96, não é móvel de hoje, mostrando uma geladeira de 96, uma geladeira de hoje, também um fogão ou então um celular, tudo, não é? Então, a gente vê que tudo se modificou. Já as urnas, não, você pega de 96 é igualzinha, agora de 2022, não é? A gente não pode dizer se é ou não é violável, mas pelo que a gente conhece e pelo que se sabe, todos os entendidos aí do sistema digital dizem que, informática, dizem que há a possibilidade de violar, tanto que, de violação, tanto que a gente teve inclusive a invasão por hackers no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral e também até na NASA, até no Pentágono, quer dizer, não tem como você falar que o sistema digital não pode ser invadido, isso não dá para você afirmar. E ainda que seja verdade isso, não basta ser inviolado, tem que mostrar-se, mostrar credibilidade para o povo. o eleitor precisa saber aquela história, a mulher de César, não basta que ela seja honesta, ela tem que mostrar, ela tem que parecer honesta também. Então, eu acho que era a função, sim, do Tribunal Superior Eleitoral estabelecer um amplo debate a respeito disso, amplo diálogo, tanto que nós tivemos uma lei aí que o Supremo acabou considerando inconstitucional, que já implementava o voto auditável, e ninguém está falando em retrocesso, em voltar ao sistema anterior, manuscrito, não, nós estamos falando aqui de auditoria, de voto auditável, então continua o sistema, de jeito que está, só que acoplado a uma impressora que vai depositar o voto do eleitor numa urna, lacrada. então isso dá a possibilidade de tirar qualquer dúvida, principalmente numa vitória tão apertada como aconteceu comigo lá na prefeitura, que eu perdi, não fui para o segundo turno por 532 votos num universo de 325 mil, isso merecia uma auditoria, eu sinceramente mereceria até um determinado número de votos, tem que ser feita uma auditoria, e o fato é que nós não temos essa possibilidade de auditoria, o voto não é auditável, ah, mas tem os boletins da Azura, não, os boletins eles não levam a uma situação que realmente confira efetivamente uma auditoria, torna impossível uma auditoria, então é essa situação que a gente vê. Desembargador, o senhor falou no inquérito das milícias digitais que foi prorrogado por mais 90 dias, mais uma vez ele foi prorrogado, esses inquéritos parecem que nunca vão ter fim, eu pergunto quantas vezes ele pode prorrogar e se isso não é um ativismo judicial da parte do ministro? A gente está vendo pelo Supremo Tribunal Federal um ativismo judicial, um ativismo moderado é até permitido e até saudável, você tem lá os artigos quarto e quinto da lei de introdução às normas de direitos brasileiros, lei de introdução ao código civil anteriormente chamado, você tem ali que o juiz pode recorrer à analogia, aos princípios de direito, aos costumes e também tem que atender aos fins sociais também na aplicação da lei, mas o ativismo ele vai até certo ponto, é um ponto que você não se afasta da lei, quando você começa a se afastar da lei é um ativismo nocivo, está havendo um ativismo judicial exacerbado, com certeza, e isso à margem da constituição e da legislação, esse ativismo moderado é admitido até por Hans Kelsen, Canotilho, os grandes juristas aí mencionam isso, já se sabe que não pode ser o juiz não fica agarrado plenamente a lei, ele pode interpretar a lei, mas desde que essa interpretação seja a interpretação correta, desde que essa interpretação tenha fundamento na lei, não pode ser uma coisa completamente distante como a gente está vendo aí. E quantas vezes ele pode prorrogar esse inquérito, doutor? Porque parece que isso daí não tem fim nunca. Pois é, o inquérito tem prazo para terminar, 15 dias quando o réu está preso, 30 dias o ano está solto, e o dominus litis, aquele que acusa e que vai realmente sugerir e recomendar as provas necessárias é o Ministério Público, e o Ministério Público está aleijado do inquérito, e o inquérito evidentemente já passou o prazo efetivamente legal para ter fim, evidente. Doutor, um ex-presidiário concorrendo à presidência da República, como a gente pode explicar isso para as próximas gerações? Inexplicável, né? Inexplicável, a gente teve condenação até para o Tribunal Superior, todas as instâncias desanonimemente, e o próprio Supremo também fortaleceu esse processo durante o seu curso com alguns habeas corpus, e agora a gente vê numa penada, nos embargos, declaração, no habeas corpus, que é o estertor do estertor do processo, a gente, fora também do procedimento completamente estranho aos autos, a gente vê a descondenação, a descondenação por um motivo que já havia sido discutido, a questão da competência, e realmente isso deixou o povo brasileiro boquiaberto, deixou o povo brasileiro sem palavras, né? A gente vê esse homem aí ligado à criminalidade, a gente viu que no sequestro do Abílio Diniz tinha material do PT, a gente vê que também existe fortes ligações, grandes notícias que a gente tem elementos com a criminalidade do PT, com a criminalidade, e inclusive agora tem um documentário passando aí do Celso Daniel que mostra que o partido e as pessoas que ali estão tem algo a ver com a situação, né? Então, quem vota nesse cidadão quer o crime de volta, a criminalidade de volta, né? Que é o Estado solapado, lapidado, eles desviaram o dinheiro até não acabar mais, né? Inclusive para países que realmente não teriam condições de pagar o que eles emprestaram e fizeram a torta direita, quer dizer, ele deveria, o lugar dele é na cadeia mesmo, né? Mas acho que o ministro relator pegou a passagem bíblica de Lázaro e fez um paralelo ali, usou a analogia e escreveu lá levanta-te, anda-te, né? Lula é uma decisão exumatória, como disse lá um comentarista lá na Jovem Pan. Desembargador, inclusive o Lula, ele dá diversas declarações consideradas pela régua dos ministros, né? Pela régua de Alexandre de Moraes antidemocráticas. Ele, inclusive, estimula a violência quando pede para que os seus pelegos, os apoiadores do Lula, persigam opositores e nada acontece a ele. Por que que ele tem tanta liberdade para falar assim e o presidente Bolsonaro não? É porque esses inquéritos, eu costumo comparar esses inquéritos, aquele filme, não sei se deve ser muito novo, acho que você não vai lembrar, mas tinha o filme da bolha assassina, né? Era uma bolha que cada vez ela ficava maior e ia alcançando as pessoas, só que essa bolha aqui, ela só anda para a direita, não anda para a esquerda. É evidente que existe dois pesos, duas medidas, lógico, né? Inclusive, doutor, o Randolfo Rodrigues, do senador Randolfo Rodrigues e outros apoiadores do Descondenado usam o Supremo como escritório de advocacia particular. Os ministros estão usurpando as prerrogativas do Legislativo com apoio e ajuda dos senadores? Não, o que eu vejo é que realmente o Supremo já foi muito acionado no passado politicamente, né? Mas havia aí um comedimento, Havia aí uma certa, uma certa, um respeito efetivamente ao outro poder, as atribuições do poder. Aqui, efetivamente, a gente vê que existe, está havendo uma invasão realmente, está havendo aí um exagero realmente na atuação do Supremo Tribunal Federal, quando a todo momento arroga-se para si as atribuições do Congresso e do próprio Executivo, como a instalação de CPI, como o impedimento de nomeação de um auxiliar do presidente próximo, no caso do delegado Ramage, que não havia nenhum motivo justificável, legal, porque o judiciário não pode examinar a questão de mérito dos atos de governo, dos atos administrativos, o judiciário está impedido, porque senão ele invade o outro poder. O que ele pode é examinar aspectos legais e nós não estamos vendo isso nessas decisões que estão sendo emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que mereçam os ministros. Mas, uma dúvida, doutor, e os pedidos de impeachment que o Alcolumbre e o Pacheco engavetaram, isso não seria considerado crime de responsabilidade, já que um dos pedidos tem milhões de assinaturas, que é o pedido feito pelo Caio Coppola? Bom, a gente já viu que o Supremo decidiu que não há prazo para que o processo de impeachment seja incluído em pauta. A gente tem diversos mandatos de segurança, aliás, até mencionei cada um deles lá na audiência pública, então o Supremo já decidiu que não tem como colocar em pauta, não existe prazo para colocar em pauta, é uma questão política e pode colocar em pauta, indefinidamente pode ficar ali de um aguardo de inclusão na pauta. isso realmente é por conta dessa decisão, a gente não pode falar numa improbidade, a gente não pode falar num desvio qualquer, mas a gente sabe que é um abuso, é a omissão do poder legislativo completa, que não dá solução aos casos, seja pra sim, seja pra não, seja pra definir o impeachment, seja pra não definir, mas que pelo menos dê uma solução aos procedimentos. mas doutor, o fato do Senado ter a obrigação de fiscalizar e cobrar os ministros e o Pacheco, além de ser omisso a isso, ainda fala que ele vai defender a imagem dos ministros, inclusive faz reunião com os ministros e com Lula, isso também não coloca o Pacheco numa sinuca de bico, não é? Não é uma situação delicada? Muito delicada a situação dos presidentes do Senado e da Câmara, que inclusive não tomaram providências e se omitiram completamente, até digo, se acovardaram diante da situação de um deputado federal que acabou preso, acabou processado e preso, inclusive com multas que não estão previstas na legislação, obrigando a tornozeleira eletrônica, quando também já existe aí uma graça concedida, graça essa, que é prerrogativa do presidente, é da supremacia do presidente, então, isso já até havia sido decidido pelo próprio supremo, o próprio supremo já havia decidido que um indulto preconcebido pelo então presidente, já havia decidido que é uma prerrogativa exclusiva do presidente, que não é, não se trata de um ato, nem ato de administração, se trata de um ato político, sendo um ato político, não há que se questionar questão do mérito, questão da moralidade, moralidades, questão da, não há que se questionar nada disso, a não ser que seja uma coisa efetivamente completamente desarrasada contra, por exemplo, o artigo 5º, 43, que proíbe a graça, indultos, etc e tal, para crimes que são inafiançáveis, crimes, os crimes inafiançáveis, tráfico de drogas, evidentemente aí não pode conceder, não há outra restrição na Constituição e não há que se questionar qualquer graça concedida pelo presidente, aliás a gente vê isso toda hora nos Estados Unidos, a todo momento, porque lá inclusive os governadores podem conceder graça e indulto, e a gente vê isso direto, o próprio presidente Obama concedeu diversos indultos, graças, o seguinte também, então, a verdade é que isso é um ato político, e é um ato que vai realmente estabelecer o equilíbrio entre os poderes no caso de algum exagero do judiciário, e se é um ato soberano não pode ser desrespeitado e o Supremo não está acatando esse ato. Aí fica a dúvida, doutor, se a obrigação do Senado, uma das prerrogativas do Senado é fiscalizar e cobrar os ministros e ainda assim eles não comparecem, por exemplo, a uma audiência, a audiência que o senhor estava inclusive, eles não compareceram, nem deram satisfação, como que, quem pode obrigá-los a comparecer e quem pode investigar esses ministros? Porque quando o pessoal... Olha, a lista tratava de um convite, foi um passo que foi dado muito importante pelo senador Girão, que eu cumprimento, eu tenho muita admiração por ele, e foi um passo dado aí com vistas a tentar estabelecer os limites da ação, das atribuições do Supremo Tribunal Federal. Foi um evento que trouxe à luz questões importantes e eles foram convidados, não estavam obrigados a comparecer, mas já é um caminho para se ver que o Congresso não representa muita coisa para esses ministros que não deram atenção a esse convite, então isso precisa ser visto com uma certa, vamos dizer assim, um certo cuidado. Agora, eles não estavam obrigados a comparecer porque era um convite, só uma convocação é que há a obrigação de comparecer. Se vamos chegar até lá, não sei, os passos foram dados pelo senador Girão. Desembargador, a respeito dos militares nas eleições, os ministros são totalmente contra, já a população totalmente a favor, qual é o real problema de termos os militares nas eleições? Olha, as eleições, a gente fala em eleição, isso é o direito comezinho básico da cidadania, você poder votar em quem realmente vai se representar e votar, seu voto ser computado corretamente, isso é uma garantia fundamental, sem isso não existe democracia nenhuma, não é? Então, não basta que as urnas se digam como um dogma que são invioláveis, que a gente já sabe que houve invasão em diversos sistemas aí, não sei se eu já falei isso aqui, eu dei uma entrevista anterior, já houve invasão na NASA, já houve no TSE, no Supremo Tribunal de Justiça, já houve no Pentágono, então a gente fica preocupado com essa situação. Eu acho que a solução seria um amplo debate a respeito disso, e nós tivemos uma lei anterior estabelecendo o voto auditável, e nós tivemos, inclusive, o próprio ministro Barroso demonstrando como funcionaria a urna auditável, com a impressora acoplada, ele mesmo era defensor dessa ideia, e o próprio Lula foi defensor diante da legislação. Agora, por que o governo Bolsonaro, ou o presidente Bolsonaro, resolveu se manifestar a respeito de seus seguidores, parece que virou um tabu, parece que isso virou um tabu, eu acho que deveria haver mais transparência, deveria haver discussão ampla, e nós temos o direito de falar sobre as urnas, sobre qualquer situação, porque isso é um direito garantido no artigo 5º, inciso 4º, e inciso 9º, o direito de livremente se manifestar, o que não pode é você querer estruturar alguma coisa para depor um poder, ou os órgãos do Estado, mas você simplesmente se manifestar, isso é uma garantia fundamental, e isso deve ser discutido. E o exército também, ele tem o direito efetivamente de acompanhar essa situação, porque é também gente do povo, é gente que quer ver também os resultados ali, corretamente computados, computados, então isso também, qualquer do povo pode acompanhar, seja militar, seja civil, qualquer um tem que acompanhar, tem o direito de acompanhar, tem os observadores, o exército pode figurar se tem como observador, mas, infelizmente, isso está virando um tabu, e eu não sei porquê, não sei porquê, não posso te explicar porquê, mas talvez virou uma questão mesmo política, e parece que aí o judiciário toma um partido, está mesmo num ativismo político, eu penso. Doutor, inclusive uma juiz eleitoral do Rio Grande do Sul disse que a bandeira do Brasil virou símbolo do presidente Bolsonaro e defendeu que ela não seja mais exposta por configurar a propaganda de um lado da política, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, onde que essa loucura vai parar, porque a bandeira é um símbolo nacional, é um símbolo do patriotismo, quem é essa juíza para determinar esse tipo de coisa? Peço desculpas pela movimentação aqui, mas meu celular está dando aqui que a bateria vai terminar e eu preciso colocar aí o processo de carregamento aqui, né? Bom, eu acho que isso é muito grave, né? Isso é muito grave, desarrasado, completamente desarrasado, chegou num ponto que a gente nem imaginava que chegasse, né? Então, agora, a bandeira nacional virou símbolo político, virou instrumento político, isso não existe, a bandeira nacional é a bandeira nacional, quem quiser envergá-la que envergue, né? Aliás, o governo atual, né, é que restabeleceu esse patriotismo e reavivou os símbolos nacionais, inclusive a bandeira, porque o governo anterior, ele tinha a bandeira própria, vermelha, do comunismo e também a bandeira do Foro de São Paulo e essas entidades aí, mas menos o Brasil, o Brasil não tinha lugar, os símbolos brasileiros não tinham lugar, porque eles têm um país próprio, né? Eles acham que eles são o país, eles são a democracia, eles são o comunismo, eles são o que eles querem, né? Só que o comunismo, se eles vivessem o comunismo na própria pele e vivessem como comunista, como acontece como acontecia lá com o Jika, lá do Uruguai, o presidente, que vivia o comunismo e a gente tem que respeitar, eles não, eles são hipócritas, né? Eles vivem no capitalismo e capitalismo faustoso, enquanto o povo eles querem que viva ali de uma forma precária e dividindo seus bens e dividindo seus esforços com todos que não, inclusive com aqueles que não querem se esforçar e que não querem trabalhar. Então, quem vai, quem vai, quem pretende votar nesse, trazer esse passado à tona aqui para o nosso governo está muito enganado, vai se arrepender profundamente aqueles que votarem e se ele por acaso se eleger, que eu acredito que não vai se eleger mais, a gente sempre fica com receio, mas aqueles que ressuscitarem esse homem aqui já foi exumado, agora vamos ver se ressuscitam também na parte política e aí nós vamos ver, vamos se arrepender amargamente porque nós vamos ter um comunismo aqui em uma situação bastante precária. Ele já está anunciando as medidas que ele vai tomar, inclusive com censura da imprensa e tudo mais. É esse caminho que nós estamos movendo aí, é esse caminho que nós estamos movendo aí, que nós estamos tendo liberdade desde o Covid, uma situação extremamente detatorial. Doutor, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco recebeu o ex-presidiário Lula em sua residência com honras de chefe de Estado, foi na verdade bem vergonhoso. Já os partidos da oposição do presidente, ou seja, os partidos ligados ao PT, foram recebidos por Alexandre de Moraes e ainda entregaram alguns pedidos para o Moraes, como por exemplo, impedir a violência eleitoral, como se eles não fossem violentos e até a suspensão do porte de armas. O que eles estão tramando, afinal, é o tal do novo governo que eles tanto falam? Olha, eu acho um verdadeiro absurdo esse pessoal ser recebido pelo Senado, ou seja, qualquer dos poderes, é um pessoal, não sei lá no Alexandre de Moraes se foi lá o presidente Lula, acho que não. O Lula não foi lá, mas os demais que foram parlamentares até tem que ser recebidos, como qualquer parlamentar, mais para os pedidos, esses pedidos que eles fazem são os pedidos para enfraquecer o povo, deixar o povo à mercê de um comunismo e à mercê deles que querem solapar o país e viver nababescamente à custa do povo enquanto o povo sofrido trabalha para eles. É isso que eles querem, porque nós trabalhamos para eles. Esse tempo todo do PT nós trabalhamos para eles, você vê o dinheiro que eles usaram, o que eles amealharam, cada um deles dizem que o Lula está bilionário, não sei como é que não prova isso, não sei como é que não vão em cima disso, eu acredito mesmo. Agora mesmo tem uma reportagem correndo aí de Portugal, daquele empresário que está em Portugal de telefonia, que teve aí falando de um suborno de dois milhões de euros envolvendo o serviço de telefonia e a compra de uma empresa de telefonia. Então, a gente vê que o caso Celso Daniel está aí correndo também no documentário, então a gente vê aquele material encontrado lá no quando do sequestro do Abílio Diniz no cativeiro. Então, tudo isso, a gente está vendo que eles são ligados no crime organizado, não tem a menor dúvida. E o pior é que a gente tem gente séria e gente de cultura, intelectuais, que não tem nenhuma ligação com o PT pensando em votar no PT. Eu ouço alguns juízes que vão votar no PT, tem vários juízes que vão votar no PT. Tanto dia, inclusive, ligou um juiz amigo meu, muito amigo meu, lá de um outro estado, e me disse o seguinte, olha Sartori, nós já estamos pedindo para todo mundo aí em São Paulo, os amigos, para interceder no seu favor aí. Mas aqui é porque é você, porque aqui não vão votar tudo no lula. Quer dizer, são juízes que não tem ligação nenhuma, são juízes de carreira, não tem ligação nenhuma com o PT, em termos de receber alguma vantagem. Então, isso que a gente não entende, isso que a gente não entende, porque a maioria dos eleitores do PT vão receber vantagem. Mas tem essa economia também que está aí enrolando, que o governo foi extremamente hábil, o Guedes, o presidente, em manter a nossa economia, que está crescendo, inclusive, mas não está chegando na ponta, no povo mais sofrido, os miseráveis, parece que trinta e tantos milhões. Então, esse povo não está chegando e não dá para explicar para eles que esse Estado que a gente está enfrentando é decorrência da roubalheira do PT, do Covid e da guerra que a gente está enfrentando e não do governo atual. Mas vai explicar isso também, precisa ser explicado isso, não é? Inclusive, doutor, o senador Randolfo Rodrigues é que agora pessoal, não escreva um gazela saltitante aí no chat, porque ele está processando e está ganhando, então evitem chamá-lo de gazela saltitante. chamou o presidente da república de fascista e sem vergonha e o que ainda disse que o povo não quer somente 600 reais, quer 800, quer 700 e claro que uma medida dessa pode vir a quebrar o Brasil. Como o senhor vê esse tipo de declaração, esse tipo de ofensa vindo de um senador da república? É lastimável, lamentável a militância desse senador, desse parlamentar realmente altamente censurável, não compactou com nada nenhuma de suas ações e o que acontece é que o presidente é a verdadeira democrática, tanto que joga um bola com réplica da cabeça do presidente, chutando essa réplica da cabeça do presidente, como se fosse uma partida de futebol ou de várzea, contanto que xingam o presidente, ameazam, dizem que vão matar o presidente publicamente e que ninguém toma nenhuma providência, nem ele, presidente. Ele deixa lá, deixa por conta de Deus, ele realmente é um democrata. Agora, os outros, a esquerda, não quer que nos manifestemos e falemos a verdade. Infelizmente, eles estão aí partindo para a via judicial, estão encontrando aí resguardo lá. doutor, esse pedido da suspensão do porte de armas durante as eleições, o presidente Bolsonaro quase foi assassinado em 2018, qual a intenção da oposição de pedir a suspensão das armas? Olha, suspensão das armas só para o cidadão de bem, ou você acha que a humanidade vai suspender também o uso das armas, não é? É justamente para deixar o cidadão à mercê deles, à mercê de uma ditadura, não é? E a mercê também da criminalidade que hoje nós estamos vivendo num sistema de segurança bastante complicado, bastante frágil, não é? Então, é simplesmente para deixar o povo à mercê deles, porque os bandidos não vão largar suas armas, não é? E a verdade é que o desarmamento sempre foi interesse desse partido justamente para que o cidadão possa ter defesa contra eles e contra a criminalidade, que a criminalidade está andando junto com eles. É braço dado, não é? Doutora, a gente pode dizer que o Brasil está num momento de bandidolatria, que nós fomos tomados pela galera que é bandidolata e prefere o bandido do que o cidadão de bem, trabalhador? Olha, o que eu vejo hoje é que a vítima é o último interesse do Estado. A vítima não tem recebido a acolhida e o resguardo necessário do Estado. Em compensação, nós temos aí leis e decisões garantistas que estão realmente, francamente, a favor dos condenados. Então, eu digo isso porque eu penso que isso vem desde um sistema carcerário completamente deteriorado, completamente defasado, enferrujado, que não faz frente à demanda, porque nós temos aí no Brasil todo 800 e poucos mil presos, você imagina, em mais de 200 milhões de habitantes, 800 mil presos, soa ridículo com o que a gente está vendo nas ruas, com o que a gente está vendo aí a invasão e a ampliação da criminalidade. Então, você veja que o sistema carcerário e esses 800 que estão presos estão amontoados, além das vagas que nós temos ali. E esse sistema todo está nas mãos dos governos do Estado, dos Estados. E os governos não querem essas panelas de pressão gigantes sob a sua batuta. E como não tem efetivamente vagas suficientes, não atende à demanda necessária, o que esses governadores fazem? Eles administram o fluxo de preso entra e sai. então, para isso, a tônica é o desencarceramento. E aí, eles encontram o eco no Congresso, porque eles cobram ali dos parlamentares. E aí, nós temos uma lei, por exemplo, como a lei de execução penal, que concede todo tipo de vantagem aos criminosos, progressão, remissão de pena, que é o perdão por estudo, ou perdão em dias, ou tempo por estudo, ou por leitura ou trabalho, você tem aí as saidinhas, você tem diversos benefícios que não condizem realmente com o que está acontecendo no Brasil em termos de criminalidade. O índice de criminalidade é altíssimo. Nós já temos o território também brasileiro ocupado em grande, boa parte, boa parte está ali, com o crime organizado, o estado paralelo, que o cidadão se vê refém, inclusive, desse estado paralelo, e ali você tem esse estado paralelo quem exerça pelas sintonias ou coisa que o valha, quem exerça a função legislativa, executiva e as funções do judiciário também. Então você tem um verdadeiro estado paralelo que o cidadão não tem a quem recorrer, nem para as políticas públicas, eles acabam recorrendo ao próprio crime organizado. E a gente sabe, é uma vergonha, a gente não pode subir, a gente não pode entrar em determinado território público ou local público, por exemplo, os morros, lá em Santos, vamos dar o exemplo de Santos, Rio de Janeiro, Guarujá ou qualquer outra cidade da Bahia, outro lugar qualquer, tem locais ali francamente dominados pela criminalidade, você tem que pedir licença, a própria polícia tem que pedir licença para ingressar ali nesses morros. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. a coisa chegou numa situação tal que agora nós vamos ter que partir para uma medida mais drástica para poder recuperar os nossos territórios, vai ser uma verdadeira guerra para recuperar esses territórios que foram invadidos por quem não são, quem não se afina com o Estado e nem exerce funções do Estado constitucionalmente. Agora, nós precisamos entender também, inclusive com questão das eleições, a gente precisa entender que existem dois mundos, o mundo formal, que é o mundo em que muitas vezes alguns magistrados se pegam, e o sistema acaba se pegando, e o mundo real, esse é diferente, o mundo real é cruel, é aquele que o diabo impera. eu vi em eleições, eu participei de eleições também, a gente vê que hoje em eleições você vê todo tipo de manobra e de fraude, não pela justiça, mas pelos candidatos. Por que você acha que determinados senadores, determinados deputados se mantém no poder por anos e anos e anos a fio, renovando e renovando o mandato? Com exceções, lógico. Mas por que você acha? Porque realmente eles têm aí um esquema totalmente montado e a margem da lei então é preciso ver o mundo real, não adianta criar normas complexas, burocráticas para o candidato genericamente quando a gente tem aqueles que estão trabalhando corretamente e a maioria, o político profissional, aquele que já tem o seu esquema montado com exceções, lógico, que trabalha na clandestinidade, à margem da lei e praticando crimes efetivamente gravíssimos, né? Então é isso que a gente tem que ver. Doutor, nós estamos falando a respeito de bandidolatria, então eu tenho que falar a respeito do crime de opinião. O crime de opinião, pelo menos aqui no Brasil, não existe ainda. Por que nós estamos sendo perseguidos e algum de nós até presos? Nós estamos fazendo parte de um governo paralelo imposto pela esquerda? Olha, o que eu penso é que realmente nós estamos vivendo uma verdadeira ditadura, né? Porque você não poder se manifestar, você não poder externar o seu pensamento livremente, nós não vimos isso nem na época do regime militar, né? Ali existia uma guerra contra o terrorismo. Havia, houve alguns abusos, houve evidentemente, mas nós não vimos essa questão, você podia trabalhar tranquilamente, ao contrário do que aconteceu agora, que foi proibido até o trabalho, coisa que é, que está ali garantido no artigo primeiro em que se funda a República do Brasil e não pode ser excepcionado nem em estado de sítio, nem em estado de emergência, nenhum tipo de estado de exceção pode, estado de defesa, nenhum tipo de estado de exceção pode postergar, pode afastar o direito ao trabalho. Nós vimos isso acontecer, vimos isso acontecer e isso foi muito grave, grave também a afronta dos nossos direitos individuais, cotidianamente, né? Quando o Supremo tirou as rédeas dos protocolos relativos à Covid, tratamento sanitário dessa questão do governo central, nós tivemos aí cada um com uma norma específica, cada estado, cada município, quer dizer, se fragmentou totalmente a federação, o sistema federativo que a Constituição protege e também nós vimos aí que transformaram o Brasil numa confederalidade, era confederação, Cada um com as suas normas próprias e alguns, inclusive a maioria, né? Governo Dória, por exemplo, e outros governos municipais e tantos outros também governos do estado, aí completamente decretaram que a Constituição não existia mais e resolveram fazer normas próprias ali nos seus territórios. foi uma situação de altíssima gravidade, não que eu menospreze a pandemia, eu acho que merecia, sim, protocolos rígidos, máscara, redução, talvez, de público em determinados estabelecimentos ou coisa que, mas proibir o trabalho? Não, isso não tem cabimento, isso ficou por conta daqueles artistas da elite, né? Que agora eles estão vendo o resultado do Fique em Casa que eles ficavam fazendo origami, cozinhando e conselhando todo mundo ficar em casa, agora estão vendo o que está batendo nas portas deles, né? Os efeitos desse Fique em Casa que eles mesmo protagonizaram, né? Então, é a situação, porque até então era somente o coitado, o pobre, o cidadão que tinha que trabalhar para comer no mesmo dia, trabalhar num dia para comer no mesmo dia, esse daí eles não pensavam, né? E queriam também quem pudesse levar conforto a eles e trabalhasse, os porteiros, o zelador, o pessoal do supermercado, do vinho, o pessoal que ali no delivery, isso sim, era para trabalhar, esses têm que trabalhar, é uma exceção, né? Agora nós, eu acho que todos têm que ficar em casa, até tem um desenho aí bastante ilustrativo sobre a questão, quando você vê ali um muro altíssimo e aquela mansão enorme, linda, maravilhosa, e do lado, o pessoal tudo na piscina, não fica em casa, e do lado, o povo tudo amontoado embaixo, numa favela, lá embaixo, tudo amontoado dentro das suas casas, sem poder comer, sem ter o que comer, sem poder se prevenir qualquer prevenção que possa contra o Covid, né? Uma situação altamente absurda, inclusive essa vacina experimental, né? Que todo mundo foi obrigado a tomar, que vai se saber o que vai acontecer daqui a anos, diante do que, dos efeitos dessas vacinas e que foram formuladas a toque de caixa, né? Então, a gente está vivendo uma situação ditatorial mesmo, uma situação muito difícil, complicada, e os nossos direitos e garantias individuais estão no ciclo plano, direitos esses que a humanidade, desde priscas eras, vem lutando batalhas sangrentas para concretizar, né? Então, é isso que o povo tem que ver, é isso que o povo tem que ver. Desembargador, outro crime inexistente é o crime de fake news, que ele não consta nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal, nem na Constituição, em lugar nenhum, já procurei bastante, ele também ainda nem foi definido pelo Legislativo, o que realmente é fake news, nós não sabemos bem, porém, o ministro Alexandre de Moraes diz que vai caçar aquele candidato, caso seja eleito, que tenha cometido a tal da fake news durante as eleições. A minha dúvida é, ele pode caçar alguém por um crime inexistente? E a segunda é, o que é, afinal, uma fake news? Bom, aí que está, não se pode definir efetivamente que é uma fake news, isso fica, muitas vezes o critério é subjetivo, às vezes é claro, a situação é clara, mas é muito raro, geralmente existe aí um critério muito subjetivo, mas nós não temos censura nesse país, eu já falei isso aqui, não tem como você coibir as pessoas de se manifestar, as consequências devem ser a indenização no âmbito civil e os processos do crime contra a honra, dos crimes contra a honra, se for um parlamentar e estiver se manifestando de forma a não ter qualquer ligação com o mandato, então ele vai, ou perder o decoro parlamentar que seja representado lá na comissão de ética, inclusive, agora no conselho de ética, perdão, inclusive, agora, você querer impedir que as pessoas se manifestem sob o rótulo de fake news, isso não é possível e não existe crime de fake news, não há realmente tipificação a respeito desses crimes, agora se ele pode ou não fazer, a gente está vendo que ele está fazendo o que quer, o Supremo está fazendo o que quer, cada um tem uma constituição na cabeça, então é isso que, precisamos encontrar uma solução para isso, e nós já falamos sobre isso aqui, por isso que eu estou pedindo para o presidente Bolsonaro, por gentileza, presidente, devolva a cópia que a Rosa Werber deu ao senhor, porque era a única que tinha no Supremo, e agora está essa confusão toda, doutor, já que estamos falando em crimes e criminosos e bandidos, a gente tem que falar da CUT, que eles têm um grupo chamado Brigada Digital, que não é nada além de militantes nas redes sociais, os antigos Maves, desde lá de 2010, 2014, eles surgiram, atacando opositores e tentando derrubar perfis de quem é contra a esquerda, de quem fala contra os pensamentos e ideologia da esquerda, por que eles também não são investigados? Por que não há um inquérito contra eles se essa brigada é altamente divulgada e discutida? Bom, eles são os maiores lacradores e são os protagonistas dos maiores patrulhamentos que a gente pode ver, eles realmente são terríveis, eles são lacradores mesmo, censuradores, censuram mesmo as pessoas, é uma vergonha, mas como eu já te disse, aquela bolha, aquela bolha gigante, ela anda mais para a direita, a bolha assassina anda mais para a direita, para a esquerda ela não vai. Doutor, há uma saída para o Brasil, o que a gente pode esperar de 2022? Vamos conseguir reestruturar o país? Olha, eu acho que nós estamos no caminho certo agora, com a sangria, estancamos as sangrias aí que a gente estava percebendo, o governo estava percebendo, com cabis de emprego, com verbas e recursos para determinadas áreas, inclusive para a grande mídia, com recursos a rodo aí também, pela Lei Rouanet, e há pessoas que não precisam desses recursos, porque se destinassem a quem precisa, os artistas que realmente estão desfavorecidos, ainda ia lá, mas para pessoas que não precisam, a gente viu aí também a questão da corrupção cair completamente, nós não temos corrupção aí nesse governo atual, tem, denuncio uma coisinha aqui, outra colar, e nem se prova que realmente teria sido fruto de corrupção, mas de qualquer forma, nós vemos que o governo em si, o próprio presidente, não tem corrupção ali no ministério, não tem o que falar sobre isso, e se tiver alguma corrupção, mas longe, 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 dos olhos do presidente, e também longe do que era na época do PT, na época do Lula, Dilma, Sarney, então, hoje nós temos uma modificação muito grande, mas o que acontece é que nós estamos sob fogo cerrado, o presidente também está sob fogo cerrado, e eu acredito que nesse caminho que a gente está andando, se o presidente se mantiver firme, se essa política, continuar dessa forma, e houver reeleição, eu acredito que a gente começa a passar o país a limpo, sim, acho que, eu sou esperançoso, eu sou uma pessoa muito otimista, e eu acho que a gente pode ter um grande começo aí, no ano que vem, a partir do novo mandato, se a gente votar certo, agora, se votarmos errado, aí, acabou, esqueça, está vendo aí a Argentina, está vendo aí a Colômbia, está vendo aí a Venezuela, então, gente, aí nós, o próprio país rico que nós temos, que são os Estados Unidos aí, que é o país mais rico do mundo, falava-se hoje, eu não sei se sabe se é mesmo, e é o seguinte, é uma situação complicada, e agora, com relação a essa questão que eu estava falando, que aqui até surgiu uma pergunta aqui, sobre como resolver a questão da segurança, em primeiro lugar, a gente tem que remodelar os presídios, esse sistema que está aí, não vai funcionar, e não adianta falar que não dá para mudar o sistema, que tem que ser assim, porque o Estado não investe mesmo, no cárcere, no sistema carcerário, então, isso, você teria que sair, partir para, nós teríamos que partir para a iniciativa privada, para, pelo menos, para o ambiente, prisional, pelo menos, para a logística, estrutura, lógico que o Estado não permite, não perderia, a batuta da execução da pena, a corrigidoria, etc, e tal, mas, o ambiente carcerário, inclusive, que os presos, ou que viessem a trabalhar efetivamente, para resgatar, a sua dívida com a sociedade, né, seria interessante, que nós partíssemos para essa iniciativa privada, e aí, nós teríamos possibilidade, de, talvez, atender a demanda, num curto, num espaço relativamente curto, né, e com isso, a gente dar efetividade, a execução da pena, porque hoje, o que nós temos, é o, o preso progredindo, e discriminadamente, não tem, não existe matriagem, não existe mérito, nada, o recuperável, e o irrecuperável, eles estão na mesma, na mesma, na mesma linha, entendeu, isso não pode acontecer, gente como, por exemplo, esse, esse, esse médico, que acaba de cometer esse estupro, aí, ou outros crimes gravíssimos, sequestro, tanto estupro, pedofilia, de modo geral, essa gente não pode sair, não pode progredir, não pode sair da cadeia, esse pessoal tem que ficar isolado, tem que ficar longe da sociedade, porque a gente sabe que vai voltar a cometer o crime, né, o criminoso contumaz, não pode sair, é o irrecuperável, o sociopata, né, agora, quem é recuperável, sim, aí poderia, pode haver o progressão, mas tem que haver o exame criminológico, esse exame havia, no artigo 112 da lei, da lei de execução penal, e depois veio uma nova lei aí, que modificou, e tornou esse, esse, esse exame facultativo, e o juiz não está destrito, ao exame, e a coisa ficou de uma tal forma, que o exame já não vale mais nada, então progrede todo mundo, né, e a gente, quem sofre é o cidadão, que paga seus impostos, e paga, inclusive, um auxílio-recusão altíssimo, completamente fora da realidade, do povo brasileiro, daqui de fora, o pessoal sério, honesto, que está trabalhando. Doutor, qual o recado o senhor gostaria de deixar para o povo brasileiro? eu quero deixar um recado de esperança, um recado de que a gente consiga, efetivamente, conduzir o país, todos nós, principalmente aqueles que costumam se abster, nas eleições, que compareçam, que venham votar, e que participem, porque, nós vimos o que aconteceu, em alguns países aí, que, houve uma abstenção enorme, e foi eleito, foi eleita pessoa que realmente não condizia com o povo, e agora quem sofre as consequências são todos. Então, quando o povo se omite, obviamente, o bandido oportunista, o político sem ética, toma conta, efetivamente, e é o que nós vamos ver, se houver uma abstenção muito alta. A gente precisa que esse pessoal, esse exército, que costuma se abster, venha votar, esse exército, que costuma se abter, venha participar, se abster, venha participar, e deixo um recado também, de que nós estaremos sempre a postos, a serviço do povo brasileiro, a serviço da verdade, tecnicamente, da verdade, sem que isso implique, efetivamente, ofensa a qualquer pessoa, que não tem nada de pessoal. É uma questão técnica, que a gente coloca aqui. E minhas redes lá, nós temos lá o Instagram, pode ser o que eu posso deixar aí, des.ivansartori, arroba des.ivansartori, e tenho também lá no Facebook, Ivansartori, algumas páginas, e o perfil também. Tá bom? Muito obrigada, doutor. Pessoal, as redes sociais, o Desembargador está aqui na caixa de informações, tem o título, clica na setinha, abre a nossa caixa de informações, as redes sociais do Desembargador estão lá para vocês seguirem. Quero agradecer a presença de todos. Doutor, muito obrigada pela honra da entrevista. Eu que agradeço muito, Camino, parabéns pelo seu trabalho, cumprimentar todos os seus seguidores, webespectadores também, estamos à disposição sempre, da imprensa séria. Pessoal, quem quiser apoiar o canal, o Pix e as contas bancárias do Vista Pátria estão aqui no primeiro comentário fixado. Fiquem todos com Deus e até amanhã com Ivan Kleber. Tchau,